Havia três amigas, uma loira, uma morena e uma ruiva, e elas estavam passeando de carro no deserto. De repente o carro que elas estavam quebra, e a ruiva fala Eu tive uma ideia, vamos cada uma pegar uma parte do carro que vamos usar. Eu vou levar os bancos, porque se em algum momento eu cansar, eu me sento. Então a morena disse Eu vou levar água, porque se der sede eu bebo. Então foi a vez da loira. Ah, eu vou levar o vrido. Não entendendo nada, a ruiva pergunta Por que você vai levar o vidro? Hello! Porque se der calor, eu posso abrir o vidro, né?